A água não mata porco. Dizemos que nós temos uma chamada de chamada de pessoas que tem a água na veterinária para atuar a maneira de conhecer para matar porco e para uma grande surpresa há um contexto com a água que não mata porco. E a gente pergunta se não tem diesel para quente e água assim por soia e porco. Nós temos no departamento de veterinário para descobrir o que está acontecendo porque nós temos que entender que tem diferentes departamentos que tem problemas com o diesel. Branco e Hermes está um. Nós temos que entender que não sei se nós sondemos, não sei se nos perguntam. E nós temos que entender que o autor de um falso de finanças que não paga o diesel no tempo é que naturalmente não está guardando a entrega. Mas, entretanto, é que é a regla no sentido que o pago passa e há de serviços veterinários arranha o diesel. Isso significa que o país está em dois dias em dois dias em dois dias em um matamento é criador para vir, livremente, mas, aqui, nós informamos, e informamos que se chama um dia para avançar contra o pago passa a matar porco para o motivo que se não, o pago está vindo e parando para matar porco então, agora, eu vou estar ganhando com tardança e, talvez, não fique claro, eu tenho que volver bem para o Wips. Pois, chama o trempão, chama de aluna ou chama de aração para usar o pago. Mas, em todo o caso, segundo a informação que nós vamos compilar, é o diesel, o acordo pagado de finanças, é o diesel, o acordo entregado, é significa que o atuado vai estar trazendo em um base regular com o matamento de porco. Amém de Elvis Weart, junto com Leonardo Panaflex, diretamente fora do serviço veterinário para o canal 22, mais cerca de Ibo.